Bem-vindos a República Bola 8 Sobá, eu tava aqui pensando Se a gente ganhasse a Rádio Liga Redonda A gente podia fazer alguma coisa pra comemorar, né? A gente tem que fazer alguma coisa Completamente Sabe o que a gente tem que fazer? Pensando muito Festa! Festa! Mas Sobá, festa? Você sabe que a gente tá com o vizinho, meu E ainda é meio de semana Mas, você não tá entendendo Se a gente ganhar esse negócio A gente vai ter que fazer uma festa muito louca Eita a gente vai ter que fazer uma festa muito louca Festa! 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 Festa!nova Fibra! Festa! 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 Bola 8! 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 C system says O que é isso?